Olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Você já ganhou dinheiro com a saboaria artesanal? Você já ganhou dinheiro com a saboaria artesanal? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque esse segmento é um gigante de oportunidades de renda. Esse segmento da saboaria artesanal, entenda isso, é um gigante. É um gigante de oportunidades de renda. E eu quero mostrar para você, a seguir aí, eu não vou mostrar para você o nosso resultado não, porque nós já ganhamos dinheiro mesmo com a saboaria artesanal já há mais de 10 anos. Mas eu quero mostrar para você resultados de alunos nossos, que está ganhando já, obtendo bons salários por mês, através da saboaria artesanal. Veja a seguir resultados de alunos. Olá, de volta, sou a professora Zuleide. Hoje, em 2019, eu comprei o curso do professor Jaime Pontes, de saboaria. Em 2021, eu fiz um vídeo para postar na página dos meus colegas. E neste vídeo, eu prometia que logo há dois meses, três meses depois, eu mostraria como é que estava o meu crescimento, a minha produção, como é que estava o avanço do meu trabalho. E hoje eu estou aqui, demorei, mas estou aqui para cumprir, né, minha palavra. Vamos lá. Esse aqui é o meu local de trabalho, né? Eu ainda produzo nesse espaço muito pequeno, muito simples. Aqui fica algum dos meus produtos das essências, as que estão armazenadas nos vidros menores. Do outro lado, ali no depósito, eu guardo as químicas, os tambores, os óleos, as coisas mais grosseiras. E ali, agora eu já consigo estocar grandes pacotes de embalagens, já lancei novos produtos. À medida que o professor Jaime vai lançando um produto novo na plataforma do curso, eu procuro acompanhar, procuro conhecer, ver se dá público aqui no meu local. E aí, sempre que ele lança um produto que tem a ver com os meus clientes, eu procuro aprender e já lanço aqui também. Eu passei uns dois a três meses lançando um produto novo a cada segunda-feira, depois eu fui lançando mensalmente, hoje eu lanço a cada dois meses, ou a cada vez que o professor lança um produto novo na plataforma do curso. Vamos ali para a gente conferir como é que está o avanço? Então, colegas, esses são alguns dos frascos que eu uso, eu compro em Anápolis, Goiás, frasco para água sanitária, frasco para amaciante, para sabão, lava-roupas tipo homo. Hoje eu faço Ariel também, faço brilhante, faço tipo homo, tudo a partir daquela primeira base que o professor ensinou. Então, gente, aqui é o meu local de trabalho, eu comercializo aqui mesmo na minha casa. Hoje, quando vocês viram no primeiro vídeo, eu tinha só uma mesinha e os produtos ficavam no chão. Hoje eu tenho essa prateleira e o que eu já produzo está aqui, olha. Eu faço lava-roupas tipo homo, faço lava-roupas tipo Ariel, eu faço os detergentes, lava-louça, todos aqueles que tem lá na plataforma do curso. Faço a água de passar roupa, o limpa-lumínio, o desengordurante tipo veja, o limpa-vidros, também tenho limpa-vidros. Eu tenho seis opções de amaciante, eu tenho a pasta, eu tenho também que eu estudei em outros cursos, eu fiz também o sabão em pó, que é um sucesso o sabão em pó. Aquele sabão da plataforma do curso está aqui, o sabão de álcool, o alvejante sem cloro. Aquele novo produto que o professor colocou na plataforma, que é o limpa-grelhas, eu já faço e comercializo nas padarias, nas lanchonetes. Aqui a água sanitária perfumada, água sanitária normal, sabão líquido. Aqui eu tenho o limpa-piso, que eu mesma criei. O limpa-piso é formulação minha, estudo e formulação minha. E aqui ficam os desinfetantes. Essa é a minha linha de produtos de limpeza. Na área de perfumaria e aromas, eu avancei bastante nos últimos tempos. Inclusive, eu tive a primeira ideia com o curso do professor Jaime, de perfumaria de óleo corporal. Um sucesso, os meus óleos corporais são um sucesso. Eu faço com ácido hialurônico, colágeno e fragrâncias francesas. Todos os meus perfumes e os óleos corporais são feitos com fragrâncias francesas. É um sucesso. Graças à dica do professor Jaime, agradeço muito, muito, muito. Porque eu tenho vendido muito mesmo esses óleos. Tem uma saída imensa, uma aceitação, elogios, muito bom. E foi o professor Jaime que me orientou a fazer o óleo corporal a partir do propileno glicol. Obrigada, professor. Valeu muito a pena, viu? Então, gente, vamos lá. Eu tenho a linha de águas de lençóis e home spray todinha. Várias fragrâncias. Eu uso esses mesmos home spray em tamanhos menores para perfumação de carros e pequenos ambientes. Eu vendo os aromatizadores de vareta com difusor de varetas. Também várias opções. Tenho o cheirinho para carro que o professor Jaime ensinou, só que eu mudei a embalagem. Eu tenho o cheirinho para carros. Eu tenho diversas fragrâncias em perfumarias. Eu faço os perfumes todos com fragrâncias francesas, como vocês podem ver. Tenho o Ferrari, tenho o Fantasy, tenho o 212 Sex, tem o Scandal, tenho o Jampo, tenho o Jadori. Eu uso também, fazendo as embalagens femininas de 10 ml para que a mulherada possa carregar na bolsa. Aqui eu tenho os sabonetes. Como vocês sabem, eu comercializo sabonete, o shampoo, sabonete líquido, sabonete em pedaços. Tenho também, eu faço também a potencialização das máscaras de hidratação dos cabelos das mulheres, que é um sucesso também. Tudo graças ao estudo, graças ao aprofundamento do curso, orientações, e a gente vai se aprofundando, estudando, fazendo outros cursos. A minha vida mudou muito, muito mesmo após esse curso. Posso dizer que, nos últimos tempos, foi um dos melhores investimentos que eu fiz. e pelo tamanho do resultado, o curso é muito barato. Muito barato pelo tamanho do resultado que ele dá. Hoje eu tenho mais de 700 clientes e já teve mês de eu tirar e vender 7 mil reais por mês, a partir dos perfumes, óleos corporais, aromatizadores e linha de limpeza. Não saí ainda das dívidas, mas a minha vida melhorou muito, muito mesmo a partir desses produtos. Recomendo muito o curso, o professor está sempre à disposição da gente e eu não tenho que reclamar de nada, só tenho que agradecer mesmo a parceria, a força, os elogios, o incentivo. E eu me considero hoje uma empreendedora. Eu já tenho o CNPJ, eu consigo vender para pequenas empresas, eu já ofereço produtos para as escolas públicas, a partir da nota fiscal e do CNPJ que eu tenho como meia. Então, só alegria. Parabéns a todos e venham participar desse curso. Vale a pena. Parabéns a todos e venham. Parabéns a todos e venham. Parabéns a todos e venham.